Depois do incêndio, todos os dias os comerciantes vão ao mercado modelo para ver a situação em que ficou. A gente fica em casa e não acredita no que aconteceu, né? Então parece que a gente precisa passar por aqui para dar uma olhada, para estar acreditando que realmente não temos mais o nosso mercado, né? Marita é a terceira geração da família a ter boxe no Mercadão. Eles tinham quatro lojas lá, uma de aquário, uma de calçados e duas de roupas. A surpresa foi encontrar um terço de madeira e alguns peixes vivos. Aí, ó, como Deus é bom, ó, um cascudo vivo, ó. Foi embora. Foi embora. O local, que tinha 127 boxes, fica no centro de Limeira. O incêndio aconteceu na tarde do domingo de Páscoa, quando o Mercadão já estava fechado. O fogo teria começado na lateral do prédio. Ninguém ficou ferido. Comerciantes desesperados viam todo o trabalho ser consumido pelas chamas. No dia seguinte, ainda era possível ver muita fumaça e o corpo de bombeiros teve de ser acionado novamente para apagar outros focos que surgiram no meio das mercadorias. Agora, a Prefeitura está fazendo a limpeza e a demolição das partes atingidas. Objetos que resistiram ao fogo foram deixados do lado de fora, à espera do dono. A Polícia Científica liberou o espaço para limpeza. Então, primeiro de tudo, é limpar internamente. A demolição que está sendo feita e será feita são demolições pontuais de trechos de alvenarias que estão comprometidas para não causar nenhum acidente. E a limpeza interna, uma vez feita essa limpeza, vai dar a possibilidade de se fazer uma avaliação para tomarmos as decisões futuras com relação à reconstrução. A próxima fase vai ser contratar uma empresa para verificar o que poderá ser feito para reconstruir o mercado modelo. A expectativa é que isso aconteça ainda neste mês de maio. Posteriormente a isso, nós buscaremos as condições jurídicas para fazermos a reconstrução ou a construção do mercado municipal. O importante é que lá continuará sendo o mercado modelo. A Prefeitura ainda aguarda o resultado da perícia que vai apontar as causas do incêndio. Enquanto isso, os comerciantes procuram um novo local para poderem voltar a trabalhar. Para a gente estar trabalhando esse tempo que vai ficar sendo efetuadas as obras aqui. Além disso, eles fazem uma campanha para ajudar a reestruturar o Mercadão. A gente está fazendo a nossa vaquinha online, né? A gente também está fazendo a venda de camisas unidos pelo Mercadão para ajudar na parte estrutural do nosso mercado modelo.